Bom dia, meus amores! Bom dia, gente! Cada canto do mundo que você estiver, bom dia! Que Deus abençoe teu dia, te dê proteção divina e que a cada dia você seja melhor que ontem. É isso que eu queria dizer. Que cada dia que passa você consiga ser melhor que ontem. Já tô boa. Caiu uma nuvem aqui agora. Eu já tô boa. Mas sempre fica um resíduozinho, né, gente? Vixe! A chuva. Sempre fica um resíduozinho. Opa, é isso. Como fica aqui o sítio. O bom é que os capim estão bem baixinho. Mas ele alaga tudo, gente. Olha. E a água é limpinha. Como tá aqui. Chuva e sol ao mesmo tempo. Na região que vocês moram é desse jeito. Porque aqui é assim. Aqui, Lourenço, se eu não tivesse gripada, por exemplo, aí eu trazia Lourenço aqui. Eu botava a botinha nele e ele pulava aqui. Eita, que Lourenço adora nesse tempo. Ele pula essas aguinhas aqui tudo. Mas como eu tô gripada ainda, é melhor evitar, né, gente? Melhor um do que dois. E olha como a água fica branquinha, gente. Olha. Aqui a região é muito cheia de água. Aonde a gente cavar aqui dá água mineral, olha. É branquinha aqui. Tá vendo? A de lá da fonte é daquela cor. Porque é da natureza, né? É escura da natureza. Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. A Tati me ligou de manhã, né? Toda tristinha. Porque ela também tá desse jeito. A garganta dela também tá doendo. E ela tá um pouco gripada também. Aí tá tipo nós duas igual. Aí ela me ligou. Vem pra cá, amiga. Eu não resisto. Ela vem pra cá, amiga. Ficar aqui comigo hoje. Ontem passaram o dia em casa. A gente também. Aí ela vem pra cá. A gente tá indo lá na casa dela. Que eu também preciso resolver as coisas lá. E quando eu voltar, eu vou passar no mercado pra comprar uns temperos. As coisas assim. Aí já aproveito e faço o útil ao agradável, né? E comprar também a ração do tilápia. Aí eu vou lá. Se der, eu gravo pra vocês lá. Se não der, mas eu acho que vai dar sim. Porque provavelmente a gente passa no mercado. E ela vai almoçar por lá mesmo. Pela casa dela. Pra matar um pouco a saudade, né? Então é isso. Me aguardem aí. Tchau. 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 Era muito gostoso Aqui na beira da estrada Você já viu a árvore chorar? Olha a árvore chorando aqui E aqui, ó É bem na beira da estrada Meu sítio é logo aqui também Ó Meu sítio é aqui do lado, né? É porque essa matéria... Aqui, vou mostrar de cá pra vocês Olha Essa água, pra chegar aqui Ela passa lá no nosso sítio Ó como vem forte Imagine como tá lá no lago, né? Aí aqui é a estrada E aqui eu lavava roupa Lá é meu sítio, né? E aqui, ó, eu lavava roupa ali Tomava banho É super areia É fundinho E é maravilhoso Gostava muito, mas eu prefiro o meu lago Porque aqui é na beira da estrada Vem carro, tá vendo? E é isso Vou até sair da estrada aqui Pra não ser atropelada Oi? E ali já vem Tico Me pegar que a gente vai Sai Pois era aqui Aí a gente limpava tudo, gente Ficava lindo Por que a gente não limpa mais hoje? Porque não pertence ao nosso terreno mais Nosso terreno não pertence mais aqui Por isso Que a gente não limpa Mas antigamente quando eu usava, né, gente? Eu limpava É lindo, né? Agora eu vou ali passear, viu? Beijo Gente, aqui na regiãozinha, aqui na cidadezinha Que é perto onde eu moro, né? A comunidade Todo lugar aqui dos bairros Tem três barrilzinhos Todo lugar tem chafariz Olha Essa água vem de poço artesiano A não sei quantos mil metros, né? Limpinha Nem vou fazer isso pra não desperdiçar Eu não gosto Mas essa daqui É de artesiano Poço artesiano Vem Tem vários artesianos Poço artesiano E tem água encanada Que vem de fonte Pra uso de casa Aqui é a cidadezinha É bem assim É bem pequenininha também Amiga, chega Tá de noite, meu amor Pare de trabalhar Meu Deus Parece um Como é aquele negócio Que fica pra lá, pra cá Pra lá, pra cá E não para? Como é? Sei lá Gente, ela não para de trabalhar não, gente Até a hora Que essa mulher tá trabalhando Já tá estendendo roupa Já tá Enxaguando roupa Tirando roupa do varal Hoje parece que não vai chover Hoje à noite Amém Então Eu tenho que botar na corda Porque amanhã Eu já boto outro tampo A gente tem que aproveitar Porque esses dias de chuva Aqui é assim Quando faz um dia de sol A gente tem que aproveitar Todo o sol Porque quando chove É chuva Eu tenho muita gente Eu tenho muita gente Que lidar Então Eu tenho que ter um dia bom Pra fazer as coisas Verdade Mas até de noite, gente Ela tá trabalhando Até de noite Ela tá trabalhando Aqui hoje um trabalha E outro olha Amoriz É outro ambiente Hoje Tô aqui na casa De Tatiane Minha amiga Vim aqui Que eu fui na cidade Aproveitei pra dar uma passadinha Aqui Pra visitar Isso aqui é um paraíso Também Gente É muito lindo Cada detalhe Que ela faz Fica lindo demais E é isso Por hoje é só Amanhã tem mais vídeos Fiquem todos com Deus Até o próximo Até amanhã Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês